Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho fazer o Book Hall do mês de maio. Tem muita coisa para mostrar para vocês, nem é tanta coisa assim da última Book Friday. Na Book Friday mesmo eu comprei apenas dois livros, vou mostrar para vocês aqui. E aproveito que eu menciono a Book Friday para agradecer a vocês por terem comprado pelos meus links. Vocês sabem o quanto isso é importante para a manutenção das atividades do canal. Agradeço de coração a todo mundo que se lembrou e escolheu utilizar os links aqui. Foi muito importante. E peço que vocês continuem esse movimento, né? Porque só a Book Friday não faz um verão. Então eu peço que continuem utilizando os links sempre que forem comprar produtos da Amazon. Mesmo que não sejam livros, às vezes agora os livros não estão tão em promoção. Mas você vai comprar uma ração para gato, uma fralda, um produto para casa. Você pode utilizar o meu link, pode ser um link de livro, não tem problema. O importante é que você entre no site da Amazon com o meu link e que o carrinho esteja vazio. Eu aproveito também para agradecer aos apoiadores do canal lá no Clube de Leitura. Porque no vídeo passado, em que eu comentei aquele tanto de leituras, eu acabei me esquecendo de colocar o agradecimento aos apoiadores do canal. Então fica aqui o meu meia-culpa, desculpa mesmo. Agradeço demais vocês. Vocês são muito importantes também para o canal. E convido a todos que ainda não se somaram a nós que venham participar do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. O link está aqui embaixo. No último book haul, nós tínhamos 13 pessoas. Eu fiz um apelo. Agora nós somos 16. Por que não ultrapassar a barreira de 20? Venha. Venha se somar a nós e vamos ultrapassar essa barreira. Criar um grupo cada vez maior. Interagir lá no Telegram. Fico na espera de vocês. Então vou começar mostrando o que eu comprei. E depois o que eu recebi. Dentro do que eu recebi, tem duas editoras novas com publicações muito bacanas. Dentro do que eu comprei, vou primeiro mostrar a literatura brasileira. Depois literatura internacional. Começando por esse box lindo do José de Alencar. Este sim, eu comprei na Book Friday. Este sim, eu anunciei para vocês aí nas minhas redes sociais. Estava num preço excelente. Este box é lindíssimo. Vejam só vocês. Este é o volume 3. Este é o volume 2. E este é o volume 1. Confiram aí no link quais são os livros que compõem. Mas posso dizer, por exemplo, em relação ao livro 1. Que é Lucila, Diva, A Pata da Gazela, Senhora e Iracema. Quero muito ler Senhora, reler Iracema. Conhecer esse A Pata da Gazela, Lucila. Enfim, esse é um dos meus volumes favoritos. Eu já tenho ele em mente. Então, adorei fazer essa aquisição. É um box que eu vinha namorando há tempos. E eu acho que é difícil trazer para a biblioteca uma edição mais bonita do José de Alencar. Eu já mostrei até naquele vlog de férias. Este livro que eu comprei do Don Quixote. E também no meu vídeo de leituras. Eu estou fazendo a releitura do Don Quixote pelas beiradas. Eu já tinha feito aquele projeto de leitura coletiva aqui no canal. Agora quero reler o Don Quixote das Crianças. Em paralelo com aquele Monteiro Lobato, livro a livro. Depois vou ler o livro do Nabokov. Até chegar ao Don Quixote propriamente dito. Li e comprei, né? Foi já um movimento comum. Císifo Desce a Montanha, do Afonso Romano de Santana. O meu primeiro livro de poesias depois de tanto tempo sem ler poesia. E sem ser um leitor de poesia. Essa é a verdade. Estou muito contente. Muito contente mesmo. Eu falo disso um pouco lá no vídeo de leituras gerais. Quero fazer um vídeo para esse livro. E fiquei muito feliz porque muitos de vocês compraram Císifo Desce a Montanha através do meu link. Um número bem razoável de pessoas. Até porque esse livro, gente, está por 10 reais. Um tesouro desses por 10 reais é imperdível. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu redescobri nesse último mês ou nesses últimos dois meses o canal da Juliana Gervazon. Juliana Gervazon por muito tempo teve canal aqui no YouTube. É um dos canais que mais me marcaram quando eu comecei por aqui. Ela parou, passou muito tempo longe. Tinha um Instagram. Eu até acompanhava ela vez ou outra pelo Instagram. Mas a verdade é que ela voltou ao YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo. Não sei se vocês se lembram. A Tatiana Feltrin é amiga da Juliana Gervazon. Elas chegaram a fazer vídeos juntos. Mas assim, há muitos anos atrás. Muitos anos atrás mesmo. Tinha também a Patrícia Pirota. Lembra da Patrícia Pirota? Pois é. Então a Juliana Gervazon voltou a fazer vídeo. O canal dela é uma delícia de se acompanhar. E ela tem um clube, um clube tertúlia. Quase aderir a esse clube. Mas depois eu desisti porque eu já tenho tanta coisa pra fazer. Eu já tenho o meu próprio clube. Seria demais. Eu ficaria muito sobrecarregado. Mas lá eles estão fazendo a leitura de livros que se relacionam à traição. Ao adultério. Então estão lendo Dom Casmurro. Estão lendo A Intrusa da Julia Lopes de Almeida. E este aqui que eu não conhecia. Nada a dizer da Elvira Vinha. Essa Elvira Vinha é uma grande escritora brasileira. Infelizmente falecida em 2017. E eu me lembro muito bem da minha amiga Rita. Que adorava a Elvira Vinha. Porque a Elvira Vinha teve um momento que decidiu tirar os livros todos da estante dela. E colocar orquídeas. A Rita sempre menciona esse momento. E aqui esse livro parece tão interessante. É uma mulher que descobre que o marido está traindo ela há 20 anos. E que passa a mergulhar numa indagação de que vida foi essa que ela teve nos últimos 20 anos. Ela pensava que vivia uma coisa. Mas havia todo um aspecto dessa vida que não existia. Enfim. Eu vou deixar pra vocês o link. Porque a sinopse desse livro traz detalhes de como essa trama vai ser conduzida. Que são muito interessantes. E outra coisa. Segundo a Juliana Gervazon. Esses livros da Elvira Vinha estão assim caminhando pra esgotar. E não serem reeditados. Então eu fiquei atento e trouxe pra casa. Esses foram os livros que... Ah tá. Não ia falar que esses foram os livros que eu comprei. Foram. Mas tem mais né. Porque esses são os brasileiros. Agora eu vou mostrar os de literatura internacional. Esse nome desse escritor. Assim eu passei a me deparar com ele por toda parte. Sabe aquele fenômeno? Você nunca ouviu falar da pessoa. De repente você ouve. E ela começa a pulular por todo lado. Falo do Marcel Schwab e a sua A Cruzada das Crianças. Gente esse parece ser um livro delicioso. Que foi publicado no final do século XIX. Em que esse francês. O Marcel Schwab. Ele vai partir daquela história da Cruzada das Crianças. Que lá na Idade Média. Crianças tentaram empreender uma cruzada para Jerusalém. Ele vai partir deste fato que já é muito insólito. Por si só. Para fazer literatura insólita. Para fazer literatura ao melhor estilo borjiano. Tanto é que o Borges adorava esse livro. E escreve o prólogo desse livro. E me parece que vários outros escritores adoravam esse livro. Que ele é um queridinho dos escritores. É um livro que sai pela Editora 34. A Cruzada das Crianças. Estou super interessado. E é um livro curtinho. Como vocês podem ver. Nessa mesma linha doidona. E até tendo um vínculo lá com o clube de leituras do canal. Eu trouxe para casa o Bartolby e Companhia. Do Henrique Villa Matas. O Henrique Villa Matas é um escritor espanhol. Bem consagrado. Bem doidão. Assim vamos dizer. E aqui ele vai partir da história do Herman Melville. Do Bartolby, o escrivão. Que em determinado momento da vida. Simplesmente se recusa a fazer qualquer coisa. Para misturar nesse livro que é ficcional. E não ficcional ao mesmo tempo. Aqueles escritores. Que decidiram não escrever. Ficar em silêncio. Então ele vai ter aqui a exploração temática. Do Selinger. O apanhador do campo de centeio. Vai ter aqui o suiço Robert Walser. Daquele Jacob Van Ganten. Entre outros livros. E ele vai criar personagens. Tem um personagem aqui por exemplo. Que escreve. Não publica as coisas. Porque ele diz que antes a ideia dele foi roubada pelo José Saramago. E por aí vai. Parece ser um livro delicioso. E ao mesmo tempo muito interessante. Para expandir essa leitura do Bartolby, o escrivão. Quem acessar agora o clube de leituras do canal. Vai ter acesso ao vídeo que eu fiz para Bartolby, o escrivão. Em paralelo com a leitura que eu fiz de um livro do Agamben. Que trata só desse livro. E também de um livro do Byung-Chul Han. Que trata muito do Bartolby, o escrivão. Então vale muito a pena conferir. Um outro livro. E continuando na linha Borgiana. É um livro que está ainda em promoção muito boa na Amazon. Que é o primeiro volume dos diários de Emílio Renzi. Anos de formação. Do Ricardo Piglia. O Ricardo Piglia é um grande escritor argentino. Eu lembro até que eu tenho um livro dele aqui que eu li. Que se chama Formas Breves. Sobre os contos. E que é muito interessante. Mas na época eu fiquei assim. Meio que lendo pelas metades. Compreendendo pelas metades. Porque o Ricardo Piglia. Fala muito dos contos do Borges. E na época eu não tinha ouvido nada do Borges. E aqui a gente tem um diário dele. Que é um diário todo trabalhado. Para ser sim. Publicado mesmo. Em que esse Emílio Renzi é o alter ego do Ricardo Piglia. Em que ele vai contar os anos de formação dele. São anos de formação intelectual. Enquanto escritor. Então é aquele tipo de livro. Que vai trazer um monte de referência de escritores. De interesses literários. De descoberta da escrita. De formação intelectual. De dramas ali. Dos anos entre a universidade. E a publicação do primeiro livro. Parece ser muito interessante. E são três volumes. Saem pela Todavia. Como eu já disse. O Ricardo Piglia adora o Borges. Aqui está até falando assim. Os primeiros amores. As bebedeiras. O cinema. Godard e James Bond. Borges. A política. Buenos Aires. A paixão pela literatura. Estes são os temas do diário. Então super interessado. Deixo a dica aqui da promoção. Para um clube que eu estou acompanhando. Da Denise Mercedes. O Invencível Verão de Liliana. Que é um livro. Que vai partir de um feminicídio real. Da irmã da escritora. Cristina Rivera Garza. Para reconstituir essa história. Trinta anos depois. A Cristina Rivera Garza. É uma escritura mexicana. Que mora hoje em dia. Nos Estados Unidos. Parece ser um livro. Muito sensível. Muito tocante. Sai agora. Pela Autêntica Contemporânea. Que tem tido. Assim. Umas publicações excelentes. Então. Espero poder falar desse livro. Com vocês. Em breve. Para a minha leitura de Wallace. Lá no Clube de Leitura de Contos. Novelas e Peças de Teatro do Canal. Eu comprei este livro aqui. Da Perspectiva. Borges e a Kabbalah. Porque o Borges se interessava muito. Por esses assuntos teológicos. Em especial. Os judaicos. E em especial. Mais especificamente. A Kabbalah. E vejam só aqui. A associação. Entre Borges e Kabbalah. Como se dá. Da mesma maneira. Que para a Kabbalah. A criação do universo. É uma revelação. Derivada do artifício. Combinatório. De letras. E palavras. Dos textos sagrados. Como a Bíblia. Zohar. E Sefer. E Etzirá. Para Borges. O texto representa. Uma sequência infinita. De possibilidades. Gramaticais. Combinatórias. Ou seja. Fórmulas verbais. Que aproximam. O autor. Da função do Demiurgo. Parece ser muito interessante. Esse é um livro. Bem assim. Meio esgotado. Essa edição que eu tenho. Eu comprei. De um terceiro vendedor. Lá na Amazon. Ela já está. Até com as marquinhas. Do tempo. Então. Se você se interessa. Vá atrás. Porque pode sumir. Finalmente. Esse também foi um livro. Que eu comprei. Na Book Friday. Que eu divulguei a promoção. Cria. Faz tempo. Desde que saiu. Aniquilar. Do Michel Ruelebeck. Eu adoro os livros. Do Michel Ruelebeck. Eu amei essa capa. Para mim. Essa é uma das melhores capas. De todos os tempos. Esse é um livro. Gordinho. Do Michel Ruelebeck. Quase 500 páginas. O que é incomum. Para os livros dele. Já tem vídeo. Para três livros. Do Ruelebeck. Aqui no canal. Vou deixar os links. Aqui embaixo. E assim. A trama. É a mesma. É um homem de meia idade. Que trabalha. No governo francês. Em algum dos departamentos. Só muda o departamento. Está com aquela vida esquisita. Estranha. Crise da meia idade. Aí o pai dele morre. O pai dele é do interior. Ele precisa viajar para o interior. E entrar em contato de novo. Com o passado. Com o qual ele não queria entrar em contato. Etc. Esse plot. Gente. É base dos livros do Ruelebeck. Mas a genialidade do Ruelebeck. É ir muito além desse plot. Porque aqui a gente tem um cara. Que trabalha. Num departamento do governo francês. Que lida com os terroristas. E o chefe dele. Está sendo candidato. A vice-presidência da república. E quem é o presidente na chapa. O candidato. É um cara que. Apresenta programas de televisão. Tem aquele estilo Trump. Todo esquisito. E aí. Fatos começam a acontecer. E esse personagem pacato. Pelo visto. Começa a se envolver nessa campanha. Então. Tem cara de ser muito bom. Aliás. Se você já leu a Nick Killer. Por favor. Deixa aqui embaixo. Que eu ainda não conversei com ninguém. Que tenha lido. Dodi de Eribol. Cujo retorno a Reims. Eu li no ano passado. Fiz vídeo. Foi uma das minhas melhores leituras do ano. Eu trouxe para casa. A Sociedade como Veredito. Que sai pela Aine. Porque. É um livro que meio que vai retomar aquela temática de retorno a Reims. Por hora é só o que eu sei dizer a respeito. No vídeo sobre leituras. E aí eu remeto vocês a ele. Eu comentei em mais detalhes. As duas leituras que eu fiz desses dois livros. Do Eduard Louis. Best Friend Forever. Do Didier Eribol. Aliás. Vocês vão ver isso. São. O Fim de Ed. E História da Violência. Eu os comprei. Já os li. Eu adoro essas edições da Tuskwets. São bem bonitas. Vejam lá as minhas impressões. Este livro. Eu comprei por influência. Da Daisy Gomes. Vou deixar aqui a referência ao canal da Daisy. E gente. Isso aqui parece ser tão interessante. Sabe aquela Rupi Kaur. Poeta. Best Seller. Pois é. Nunca prestei muita atenção na Rupi Kaur. Esse fato de ser Best Seller pesa contra. Etc. A gente acaba tendo preconceito. Essa é a verdade. Mas a Daisy Gomes me convenceu com esse livro. Porque esse livro é muito diferente. Na verdade. Ele é um manual de exercício de escrita. E que assim. Vai lidar com a poesia. Com temas sensíveis da nossa vida. Para ir te estimulando a escrever. Segundo as diretrizes que ela vai dando. São vários. Vários exercícios mesmo. São mais de 300 páginas. E são escritas a partir de temas muito sensíveis. Que levam ao autoconhecimento. Vale muito a pena. Isso aqui parece ser interessante demais. E muito transformador. Se você de fato fizer todos esses exercícios. Agora. Eu vou para a sessão do book haul. Em que eu mostro o que eu recebi. Tem muita coisa interessante. A minha amiga Denise Mercedes. Eu recebi A Revoada. Ou O Enterro do Diabo. Do Gabriel Garcia Marques. A Denise tem como função. Me fazer gostar do Gabriel Garcia Marques. Que eu conheço muito pouco. O que eu li eu gostei. Mas não adorei. Então este é um dos primeiros livros dele. A Revoada. A Denise está conduzindo um projeto de leitura. Dos primeiros livros. Que levam a formação de Macondo. E este já contribui para a formação de Macondo. Então a capa é bem bonita. Eu gosto da arte gráfica desses livros. Que saem pela Record. Está aqui. Será mais gabo pelo caminho. Da editora Global. Eu recebi dois livros super interessantes. O mais novo lançamento deles. Do José Lins do Revo. Que eu tenho aqui formado a coleção. Ela está aqui. Toda bonita. Agora é este livro Pureza. Menos conhecido dele. É um livro interessante. Porque o personagem. Ele mora no Recife. Por conta de uma questão médica. Ele vai precisar agora viver no campo. No interior. Então nessa locomotiva. Ele parte rumo ao interior. E a história vai se desenvolver. Próxima. Dessa estação ferroviária. O plot é bem interessante. Quero ler. Talvez até eu passe na frente. De outros livros. Porque eu estou enrolando um pouco. Com o ciclo da Cana de Açúcar. Então esse livro aqui tem um tamanho bom. Pode ser que passe na frente. E por conta do ciclo do cangaço. Que eu finalizei. Mencionei isso no vídeo de leituras. Eu pedi para eles. Esse livro aqui. Que parece interessantíssimo. Apagando o Lampião. Vida e morte do rei do cangaço. É um baita de um livro. Do Frederico Pernambucano de Melo. Sobre o cangaço. E sobre a figura do lampião. Esse cangaço é um microcosmo à parte. Aquele livro cangaceiros do José Lins do Regumi. Provou isso. E esse livro vai dar conta desse fenômeno. Tem um caderno de imagens maravilhoso. Muito interessante. E esse Frederico Pernambucano de Melo. Pelo visto foi assistente do Gilberto Freire. Era reconhecido pelo próprio Gilberto Freire. Como uma autoridade em cangaço. Então assim. Estou tentado até a ler este livro. Antes de fazer um vídeo. Sobre cangaceiros. Ou fazer um vídeo conjunto. Vamos ver. Vamos ver o que eu arrumo. Recebi este livro. Assim. Esse. Não vou demorar para ler. É o primeiro livro que eu recebo da Relicário. Nova parceira aqui do canal. E era o que eu mais queria. A Irmã Menor. Um retrato de Silvina Ocampo. Da Mariana Henriquez. Eu já falei sobre a Mariana Henriquez aqui no canal. Sobre o livro dela. Nossa parte de noite. Tem vídeo. Um livraço. E a Mariana Henriquez aqui. Vai para a não ficção. Para contar um pouco da vida da Silvina Ocampo. Quem foi Silvina Ocampo? Silvina Ocampo foi uma grande escritora. Que está sendo redescoberta nos últimos anos. Aqui no Brasil nós já temos dois livros dela. Publicados pela Companhia das Letras. E ela sempre viveu ali dentro do cerne da intelectualidade e das artes argentinas. Por quê? Porque ela era de uma família muito rica. Muito instruída. Elas tinham uma formação muito avançada para a época e para a Argentina. Ela e irmã, Vitória Ocampo. Essa Vitória Ocampo foi fundamental para as artes argentinas. Para a revista Sur, que foi importantíssima. Na qual Borges, entre outros grandes nomes, publicaram. Ela também era esposa do Adolfo Biói Casares. Ela era amicíssima do Borges. O Borges jantava na casa dela toda noite. Ela supostamente tinha umas relações extraconjugais com a Alejandra Pizaranique. Que é uma grande poeta argentina. Enfim, essa vida aqui é uma vida altamente literária. A Silvina era meio reclusa ao mesmo tempo. Tinha um certo mistério em torno dela. Então, estou super interessado. Essa edição está lindinha. Fica a dica. De uma outra editora que não só envia pela primeira vez um livro para o canal. Como também estreia na literatura. Então, é o primeiro livro deles. É um lançamento excepcional. E, assim, fico muito feliz que o primeiro lançamento deles já tenha virado um recebido aqui do canal. Falo da editora Hercolano e deste livro aqui. A Menina Que Não Fui, de Hans Heiner. Gente, este é um livro publicado na França. No século XIX. Ou comecinho do século XX, se não me engano. Mas já tem aí uns bons anos. Em que a gente tem uma narrativa de descoberta da homossexualidade por parte desse protagonista. É um livro que se passa em colégio. Mas, segundo aqui o release, é um livro que se passa em colégio diferente de outros livros do tipo. Como o Ateneu. Como aquele livro do Robert Mizil. O Jovem Torless. Porque ele tem muito da exuberância e do inusitado dessa vida desse personagem que se descobre sexualmente falando. E que, do ponto de vista moderno, pode ser visto como um personagem que talvez tivesse traços trans. É o que o release diz. Esse escritor Hans Heiner escreveu muito. Esteve junto das vanguardas. E era também muito interessado no Fantástico. No Insólito. Nessa literatura mais exuberante. É um livro muito bem cuidado. É um livro que tem o prefácio do João Silvério Trevisan. Que é uma autoridade nesses assuntos. Além de um grande escritor. E ele tem também um pósfácio do tradutor. Que é um pósfácio bem alentado. São muitas páginas. Então, fica a dica. Vou deixar aqui as referências para as redes sociais da Hercolano. Eles ainda planejam publicar vários livros. Essa edição está super caprichada. Vale a pena conferir. Espero poder ler esse livro em breve. E agora, eu vou mostrar o livro mais lindo de todos esses. O mais lindo mesmo. Que é Animalidades. O Zooliteratura e os Limites do Humano. Da Maria Esther Maciel. Que é um livro que eu recebi da Editora Instante. Gente. Esse livro. Nossa. Fiquei basbacado quando eu vi. Maria Esther Maciel. Grande escritora. Uma grande pesquisadora da área da literatura. Que transita entre literatura e ciências. E que aqui vai explorar a figura do animal na literatura. Em vários escritores. Entre eles. Machado de Assis. Clarice Lispector. Carlos Drummond de Andrade. Pelo visto, ela vai focar principalmente na figura do cão. Do cachorro. Essa edição está fenomenal. É de uma beleza sem par. Essas fontes verdinhas e vermelhas. São um charme. Essas ilustrações assim. De manuais. De anatomia. Zoologia. Botânica. Acho que botânica não. Só zoologia. Então assim. Um charme também. Parabéns Editora Instante. Quero muito esse livro. Eu já tinha um livro da Maria Esther Maciel. Que sai pela Todavia. Que também transita aí. Entre animais. E literatura. E que inclusive. É inspirado no Borges. E no Marcel Schwab. Que eu já mencionei. Da Cruzada das Crianças. Então o Marcel Schwab. Está aí aparecendo de novo. Então fica a dica. Vale a pena conferir. É isso pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Deem um like. Gente. É muito importante vocês darem um like. Eu esqueci de falar isso no começo do vídeo. Deem uma chuva de like. Deixem comentários. Nem que sejam na forma de coração. Porque isso ajuda demais. A um vídeo como esse. Que já é um vídeo bem visto. Chegar muito mais longe. E trazer mais gente aqui para o canal. Um abraço. Até mais.